O Hipopótamo Tamito Praticando numa poça tão engraçadinho, um dia ele vai nadar Tamito, Tamito, mamãe disse a ele, assim você não vai avançar Tamito, escuta e começa outra vez, com certeza que esta vez vai nadar O Hipopótamo Tamito é tão pequenininho, o rabo ele não quer molhar Praticando numa poça tão engraçadinho, ele não quer se molhar O Hipopótamo Tamito é tão pequenininho, as patinhas ele não quer molhar Praticando numa poça tão engraçadinho, um dia ele vai nadar Tamito, Tamito, mamãe disse a ele, assim você não vai avançar Tamito, escuta e começa outra vez, com certeza que esta vez vai nadar O Hipopótamo Tamito é tão pequenininho, está começando a nadar Tanto que tentava, tão engraçadinho, longe ele pode chegar Tamito, Tamito, mamãe disse a ele, assim você está de parabéns Estou muito orgulhosa e seu papai também, você aprendeu sozinha a nadar Você aprendeu sozinha a nadar Um panda eu sou Sapeca Um panda eu sou Brincalhão Urso, urso, urso Panda Rindo de montão Um panda eu sou Sapeca Um panda eu sou Brincalhão Urso, urso, urso Panda Rindo de montão Sou um ursinho Urso, urso panda Minha barriga é toda branca Minhas orelhas, olhos e patas São todas pretas e graças delas Sou um ursinho Urso, urso panda Que brinca e corre Gira e pula Carinhoso E sapequinha Engraçadinho Todo dia Um panda eu sou Sapeca Um panda eu sou Brincalhão Urso, urso, urso Panda Rindo de montão Um panda eu sou Sapeca Um panda eu sou Brincalhão Urso, urso, urso Panda Rindo de montão Sou um ursinho Urso panda Minha barriga Minha barriga eu vou encher 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 E sem prato gosto de comer Brincalhão Brincalhão E pulando Girando E andando Só quero brincar Os meus amigos eu vou encher Os meus amigos eu vou chamar Um panda eu sou Sapeca Um panda eu sou Brincalhão Urso, urso, urso Uso panda Rindo de montão Um panda eu sou Sapeca Um panda eu sou Um panda eu sou Brincalhão Urso, urso, urso Panda Rindo de montão Banda eu sou Sapeca Banda eu sou Brincalhão Usso, usso, usso Banda Rindo de montão Vamos ver como é que é Que aparece a pantera Vamos ver como é que é Que aparece por aqui Vamos ver como é que é Que aparece a pantera Vamos ver como é que é Que aparece por aqui Vamos ver como é que é Que aparece a pantera Vamos ver como é que é Que aparece por aqui Vamos ver como é que é Que aparece a pantera Vamos ver como é que é Que aparece por aqui Estamos no sol Começa bem alegre e temos que aguentar E Chulo canta Uh 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 U, 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 ha, 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 ha Estamos decididos, vamos desistir Esse macaquinho lindo tem vontade de rir Quando Jugo canta se ouve no hospital inteiro Lá vem o tio Mário, ele quer cantar primeiro Uh-uh-uh-uh-uh-uh-ah-ah-ah-ah O pequeno tigre foi passear Com sua mochila ele quis explorar Subiu uma montanha, subiu e desceu Deu tantas voltas que ele se perdeu O hipopótamo quis ajudar Suba nas minhas costas, posso te levar Mas o tigrinho não aceitou Está cansado muito, muito na dor Ele não sabe o que fazer Está perdido e foi sem querer Quem poderá ajudá-lo a voltar Ele promete nunca mais se perder Quem poderá ajudá-lo a voltar Ele promete nunca mais se perder A macaguinha disse Vamos brincar Se eu subo numa árvore Vem me ajudar Mas o tigrinho viu a hora Então sinto muito Mas ficou tarde já Uma leoa que passou por aí Reconheceu o tigre e disse assim Volta pra casa que seu pai já saiu Volta pra casa que seu pai já saiu Te procurando preocupado Ele não sabe o que fazer Está perdido e foi sem querer E poderá ajudá-lo a voltar Ele promete nunca mais se perder Ele promete nunca mais se perder Ele promete nunca mais se perder Certa vez que um leão jogava a bola Quando de repente viu um rato passar Ele correu e correu Atrás do rato ele correu Mas o ratinho conseguiu escapar Certa vez um leão jogava a bola Quando de repente viu dois ratos passar Ele correu, correu atrás dele Ele correu Mas os ratinhos conseguiram escapar Certa vez um leão jogava a bola Quando de repente viu três ratos passar Ele correu e correu Atrás dele e correu Mas os ratinhos conseguiram escapar Mas os ratinhos conseguiram escapar Mas os ratinhos conseguiram escapar Certa vez um leão jogava a bola Certa vez um leão jogava a bola Quando de repente viu muitos ratos passar Quando de repente viu muitos ratos passar Ele correu e correu atrás dele e correu Mas os ratinhos conseguiram escapar Até mais Um banho vou tomar Sim! Um banho vou tomar Sim! Fazemos uma filantra na água É demais Um banho vou tomar Sim! Um banho vou tomar Sim! Fazemos uma filantra na água É demais Todos estamos sujos Depois de muito brincar O lefante está preparado Uma fila vamos formar Brincos com um banho De um outro outro a brincar Todos juntos na água Brincando felizes Vamos cantar Todos fazendo espuma Mas cada racoza Ele não está Um banho vou tomar Sim! Um banho vou tomar Sim! Um banho vou tomar Fazemos uma filantra na água É demais Um banho vou tomar Sim! Um banho vou tomar Sim! Fazemos uma filantra na água É demais Brinquedos flutuando A espuma pra mim e pra você Todos com suas joalhas Pra não secar muito bem Brinquedo e tomo banho Depois volto a brincar Todos juntos na água Brincando felizes Vamos cantar Brinquedos flutuando Dizem que ele Só toma banho Sem se molhar Um banho vou tomar Sim! Um banho vou tomar Sim! Fazemos uma filantra na água É demais Um banho vou tomar Sim! Um banho vou tomar Sim! Fazemos uma filantra na água É demais Eu tenho um tique, tique, tique Eu tenho um tique, tique, tique Eu tenho um tique, tique, tique E o médico me disse Mexa a outra mão Eu tenho um tique, tique, tique Eu tenho um tique, tique, tique Eu tenho um tique, tique, tique E o médico me disse Mexa a outra mão Eu tenho um tique, tique, tique Eu tenho um tique, tique, tique Eu tenho um tique, tique, tique E o médico me disse Mexa também o pé Eu tenho um tique, tique, tique Eu tenho um tique, tique, tique E o médico me disse Mexa a cabeça Eu tenho um tique, tique, tique Eu tenho um tique, tique, tique E o médico me disse Agora fique de pé Eu tenho um tique, tique, tique Eu tenho um tique, tique, tique E o médico me disse Ha! Dança essa vez Eu tenho um tique, tique, tique Eu tenho um tique, tique, tique E o médico me disse Levante os braços Eu tenho um tique, tique, tique Eu tenho um tique, tique, tique E o médico me disse Bota a palma sem parar Eu tenho um tique, tique, tique Eu tenho um tique, tique, tique E o médico me disse Pule para o alto Eu tenho um tique, tique, tique Eu tenho um tique, tique, tique E o médico me disse Gire uma vez Eu tenho um tique, tique, tique Eu tenho um tique, tique, tique E o médico me disse Pra dar um abraço em você Um abraço em você Um abraço em você Um leão que mora na selva Não tem quase nada pra fazer Não pinta desenhos, não sabe ler Apenas olha pra lua Um leão que mora na selva Você já insistente uma vez Se joga na grama, assista a centopeia E de imediato vai se esconder Um leão, um leão, um leão Na cauda tem algodão Um leão, um leão, um leão Na cauda tem algodão Um leão que mora na selva Não toma banho de água com sabão Só entra no rio embaixo do sol Passa frio ou calor Se um leão e uma leoa Na selva quiserem se casar E ter leãozinhos, eles vão cuidar deles Aprendendo como se faz Um leão, um leão, um leão Na cauda tem algodão Um leão, um leão, um leão Na cauda tem algodão Adivinha, adivinha, adivinha quem será Tem trompa e quatro patas E é grande demais Adivinha, adivinha, adivinha quem é que é É o elefante, o elefante é Adivinha, adivinha, adivinha quem será Tem pinguim, tem asas, mas não pode voar Adivinha, adivinha, adivinha quem é que é É o pinguim, o pinguim é Adivinha, adivinha, adivinha quem será Corpo longo, muitos dentes e na água sempre está Adivinha, adivinha, adivinha quem é que é É o crocodilo, o crocodilo é Adivinha, adivinha, adivinha quem será É bem ágil e toda preta e corre sem parar Adivinha, adivinha, adivinha quem é que é É a panteira, a panteira é Adivinha, adivinha, adivinha quem será Tem pescoço, tem altura e tem pintas quem será Adivinha, adivinha, adivinha quem é que é É a girafa, a girafa é Adivinha, adivinha, adivinha quem será É caçula, tem pernas e ela canta quá, quá, quá Adivinha, adivinha, adivinha quem será É a patinha, a patinha é E agora é o momento de pensar e de inventar Um novo mistério, cê só tem que imaginar Imagina, imagina, tudo pode acontecer E quando você quiser Nós ficamos outra vez